O que é isso? Esse bloco, que hoje já virou uma tradição, inclusive do bairro, estou fazendo 15 anos, ele é muito importante justamente para quebrar a visão que as pessoas têm do louco, esse momento, essa saída, a importância dessa saída do hospício, que era desse hospício simbólico, esse local que o entorno ainda olhava com muito preconceito. E aí, esses eventos culturais, de uma maneira geral, e o Loucura Suburbana em especial, tem esse papel de mostrar para as pessoas um outro lado do que são essas pessoas. Obrigada. Faz parte da minha vida, da minha sobrevivência, porque eu tiro daqui a minha alegria de eu viver assim. Música 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 Música